Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarot. Vamos agora a leitura para junho de 2022, para o signo de Capricórnio. Capricórnio que teremos para vocês. Pessoal, leitura geral, várias energias, várias pessoas. Não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa. E vejam também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curta o vídeo, compartilhe para que mais pessoas recebam as mensagens. Sigam o canal também no Instagram, Elo dos Sonhos Tarot. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Capricórnio, o que temos para vocês, para junho de 2022? Pessoal, eu vou tentar controlar um pouco a voz, porque eu tenho desgastado muito minha voz. Eu tenho falado demais, então eu vou tentar, tá? Porque é difícil. Não rir, não falar alto. Capricórnio, junho de 2022. Simplesmente uma vitória para vocês, com reconhecimento, tá? Lindo, maravilhoso. Já podia terminar aqui, mas não. Oito de paus. Gente! Gente! Quanta carta de paus aqui. Paus, gente, é ação, é movimento. As coisas acontecendo muito rápidas, tá? Vocês têm noção disso? Oito de paus. Muita comunicação. Vocês se comunicando, pessoas se comunicando com vocês. Pode falar de viagens também para alguns de vocês, tá? Mas fala aqui de muita comunicação. E de muita rapidez. E quatro de paus. Celebrando uma conquista. E uma conquista que vem trazer a abundância. Colheita. Celebrando a conquista, colheita, comunicação, vocês se comunicando, viagens também. E aqui a vitória. Celebrando uma vitória. Saindo, sendo vitoriosos, vitoriosas. E com reconhecimento, tá? Porque aqui é uma vitória pública. Cinco de ouros. Que fala da escassez, tá? De repente, não só de faltar dinheiro, de faltar o material, de faltar o emocional. Mas também de minguar. Sabe quando vocês têm, vocês ganham, mas parece que não rende, né? Mal dá para pagar as contas. A natureza, que é o diabo. O diabo fala de controle, manipulação. Pode falar também de... Da matéria, né? Da ambição. Mas fala também de querer muito. De tomar cuidado com situações também que são muito boas aos olhos, mas não são aquilo. Não são reais. Oito de ouros, muita dedicação e empenho, tá? Vocês aqui trabalhando muito. Se dedicando muito. Se empenhando muito. E dez de ouros, gente. O ápice, né? Do ouros. Aqui vocês tendo a concretização, a segurança financeira, material e profissional. Cinco de copas, deixe para trás o que tem que ficar lá no passado, tá? Resolvam situações que ainda vocês não resolveram, né? Parem de chorar pelo leite derramado, pelo que não aconteceu, pelo que deu errado. Bola para frente, tá? Ou bora para frente, né? Que atrás vem gente. Deixe o passado no lugar dele. Olhe, foque no presente e construa seu futuro. Tá? Nove de paus. Aqui fala de cautela, porque vocês já gastaram muita munição, né? Já passaram por muitas situações aí que deram errado e agora vocês estão muito cautelosos e cautelosas para não cometerem os mesmos erros, tá? E fala também de insistência. De insistir. De persistir. Tô falando quanto elemento, quanto carta de paus aqui? Rainha de paus. Rainha de paus fala de autoconfiança, de segurança, de autoestima elevada. Fala de saber o que quer, saber o que não quer, de insistir, de persistir, de ir lá e fazer o que se quer, tá? De dominar a situação. Rainha de paus. Não se apeguem ao gênero da carta, tá? Mas sim à energia. Rainha de cálices, de copas. O equilíbrio emocional. E o amor próprio. Não vejo aqui duas pessoas. Eu vejo a sua energia, tá? Segurança e amor próprio. Tá? Fazer o que quer. Determinação. De ir atrás. E aqui o amor próprio. Que é fazer o que vocês querem do jeito que vocês querem. Tô falando. Sete de paus. Vocês se defenderem. Se defendendo ou estarem na defensiva. Mas irem à luta. Tá? Gente, olha isso. Tem o quatro de paus. Só não tem o cinco aqui. Tem o seis de paus. Tem o oito de paus. Tem o sete de paus. Tem a rainha de paus. Tem o nove de paus. Tem o... Não tem o oito de paus. E olha só. Com tudo isso aqui. Vai iniciar novos tempos. Ou vem aí o início de algo muito feliz na sua vida. De muita felicidade. Tá? E que vocês merecem. Tá? Porque vocês se dedicaram e se empenharam a isso. Pra isso acontecer. Tá? A vitória de vocês não é em vão. Foi algo conquistado. Ah não, gente. Eu falei o oito de paus. Não tá aqui. O oito de paus tá aqui. Vejo muito que esse período de escassez de mingo aqui. Acabou. Tá? Deixem o passado. Parem de ficar remoendo coisas do passado. Tá? Situações do passado. Foquem agora no seu presente e no seu futuro. Se respeitem. Se respeitem. O amor próprio. Façam do jeito que vocês querem. O que vocês querem. É óbvio, né? A gente tem que respeitar as outras situações. Outras pessoas. Enfim. Mas vocês têm que ter a segurança em si mesmos. Em si mesmas. Tá? Aqui fala de vocês se defendendo. De repente pode ser alguns ataques aí. Alguém que venha te apontar o dedo. Mas aqui ó. Vocês indo à luta. Sabe? Vocês põem a mochilinha nas costas e vão. E aqui ó. O ai de copas. Que vem falar de muita felicidade. De início. De algo que vai acontecer na sua vida. De tempos. Que vão trazer muita felicidade pra vocês. A chuva que é o buquê. Um presente da espiritualidade. Tá? Que vem trazer renovação pra vocês. O bebê aqui gente. Dando o primeiro passo. O início. O recomeço. Vocês iniciando alguma coisa. Começando alguma coisa. Vocês dando o primeiro passo aqui. Fim das crises. Depois de muita luta. Por isso vem a vitória aqui. E ó. Fim de um ciclo. Início de outro. Eita Capricórnio. É de vocês aí. Recebam. Porque é tudo de vocês. É a sua colheita. Que chegou. Tá? Vem muita felicidade pra vocês aí. Esse novo ciclo. É de felicidade. De vitória. Tá? E vocês vão se enxergar assim. Vão se olhar e vão falar. Nossa. Como eu consigo. Sabe? Como eu posso. O poder é meu. Tipo o He-Man. Né? Eu tenho o poder. De cresco. Eu tenho a força. E é isso. Tá? Vocês se amando. Vocês mais equilibrados. Equilibradas. Aqui tem muita comunicação. Vocês celebrando uma conquista. Vocês dando o primeiro passo. Começando alguma coisa aí. Recomeçando. Fim das crises e um novo ciclo. E olha a carta que me sai. Quem é? O Pai Celestial. Confie no desconhecido. Confie em quem vocês acreditam. No que vocês acreditam. Confie em. Tenham fé. Tá? É isso. É isso. Vocês não estão desamparados. Vocês estão sendo guiados. Passaram por muitas dificuldades. Mas isso passou. Tá? Vem um novo ciclo aí. Vocês trabalham muito duro pra isso. E agora vocês vão ter as recompensas. Tá? Ane é assertiva. Você pode ser gentil e firme ao mesmo tempo. Alguém está prestes a estourar o seu balão. Ou pelo menos tentar. E você sabe quem é. Prepare-se para impor limites. Você deve ser assertivo e estabelecer uma conexão à medida que seu espaço está sendo comprometido. A Ane insiste que você use a palavra pare. Mesmo que ela seja nova no seu vocabulário. Mantenha-se firme. Não fuja. Encha aquele balão com água. Assim, quando você sabe quem tentar estourá-lo. Você, quer dizer, vai se molhar. Você sabe que essa pessoa vai se molhar. Tá? Então seja prevenida, precavida. Seja gentil, mas ao mesmo tempo seja firme, tá? Você tem que se impor. Impor os seus limites. Capricórnio. Espero que faça sentido, né? Que vocês tenham o mês de junho. Que venha trazer esse novo ciclo. O fim dessas crises. Uma grande vitória para vocês, tá? Com muita prosperidade aí. Muito sucesso para vocês. Nesse seu novo caminho. Tá? De muita felicidade. Se inscreve aí no canal. Curta o vídeo e compartilhe. Gratidão. E aí E aí E aí